Música Notegames de volta Então, gurizada, dessa vez aí Eu vim falar pra vocês sobre a PestinBR O que é PestinBR? Vocês devem estar se perguntando Então, a PestinBR é a união de Youtubers de Pro Evolution Soccer Como assim, Marlon? Como assim? União de Youtubers de Pro Evolution Soccer Isso aí mesmo, gurizada Não é que a gente vai fazer um canal só de De Pro Evolution Soccer Unindo todos Não, não é isso Cada um com seu canal, vários Youtubers Se uniram pra fazer um grupo Onde a gente vai trocar informações Vai combinar de fazer lives E vídeos juntos E também, com isso Vai fazer com que a Marca Pest Fortaleça aqui no Brasil E fazer aí com que A Konami consiga trazer pra gente Informações privilegiadas Onde a gente possa passar pra vocês Em vídeos Isso vai ser bom Tanto pra gente Como pra vocês Que vai ter conteúdo Pra gente passar pra vocês E vocês vão ter conteúdo Pra nos assistirem Então, ou seja Então, onde é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu Porque lá fora No Youtube Fora do Brasil Muitos fazem isso De ter essa união Não somente no PES Mas também no FIFA Também Minecraft E qualquer outro tipo de jogo Que eles são muito unidos E um ajuda o outro E fazendo aí Muitas lives Vídeos juntos Que é o que a gente sabe Que vocês gostam De assistir A gente Sempre fazendo vídeos juntos E tendo bastante conteúdo Pra trazer pra vocês Então isso daí Foi uma forma aí Que a gente achou De trazer um conteúdo Mais diferenciado aí Pra vocês E de melhor qualidade Eu espero aí Que vocês Do fundo do coração Gostem dessa novidade A PES de BR aí Tá começando agora E a gente vai trazer Muitas novidades E 2017 Vai ser um ano Excelente Pro Pro Evolution Soccer E pra nós Youtubers De Pro Evolution Soccer Vamos trazer muita novidade Vai ter torneio Campeonato Vai ter gameplay juntas Vai ter live junto Trocando ideia Discutindo Entre muitas outras coisas Que a gente vai trazer pra vocês Notícias também Quentíssimas Sobre Pro Evolution Soccer 2017 Ou 2018 Ou de qualquer Pro Evolution Soccer Que for lançar Então quem são os Youtubers Que estão participando Marlon? Então Os Youtubers são Os principais aí Do Brasil Não somente Por número de inscritos Mas também Por número de Visualizações E também pela humildade De cada um Tem Youtubers aí De 200 mil inscritos Também tem Youtuber De 5 mil 4 mil inscritos A gente não fez Uma seleção Por número de inscritos Mas sim pelo Conteúdo do canal Sabendo que aquela Pessoa se empenha A trazer um conteúdo De pés É uma pessoa humilde E também Traz aí Sempre um conteúdo Novo E quer fazer Essa interação A gente fez o convite Pra principais Youtubers aí De Pro Evolution Soccer Teve alguns aí Que não aceitaram Mas foi por Opção deles Então os que aceitaram Os que estão Fazendo parte Da Peste em BR São esses É o AF Gameplays O Não do Leque Brasil O The Games Play O Canal dos Boleiros O Xamã Games O New Gamer BR O Tudo de Pés O BioPlayer Games e Músicas O Pés FC Play E o Map Games Esses são os Youtubers Participantes aí Da Peste em BR Então curiosidade Espero que vocês Gostem aí Desse grupo Dessa união Que a gente fez E também Se vocês não adquiriram Ainda O PES 2017 Vou deixar na descrição O link Do site Do Facebook E também O WhatsApp Da loja Games O PES Digital Vocês vão lá E perguntem o preço E digam Que vocês vieram Indicado pelo canal No Tag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Para adquirir O PES 2017 Na pré-venda Salve aí então O Matheus Alves José Guilherme Dias Silva Vinicius Passos João Vitor HP Antônio Gabriel Gomes Rafael Zerboni Cristian RC D'Alec Gustavo Rodrigues Leonardo Silva José Leandro Cambraia Gua Henrique Jefferson Johan Matheus Ornelas Carlos Ranan Gabriel Araújo Matheus Rosa Kevin Moreira Rafael Mendoza Cristian Marcos Rayana Macedo Jailson Silva Gabriel Kaleski Evelyn Castro Alisson Silva Diego Cordeiro Bruna Pires Mário Siqueira Gabriel Fernandes Alisson Chagas Matheus Ricardo Henrique Barros Henrique Barros Antônio Turella Gabriel Valle Thiago Fernandes Henrique Viegas Rafael Santana da Silva Albert Fortes Lucas Soares Diego Tardelli Patrick Costa Jerry Taize Rômulo Pinheiro Patrícia Pires Gustavo Fernandes Richard Melo Naldinho de Souza Caio Avanzo Sérgio Filho Thiago Silva Santos Alexandre Xandão Matheus Castro Maria Regiane Diego Pacheco Matheus Douglas Marcelo Lima Lucas Luan Karim Zangali Gabriel Juliette Douglas Santos Paulo Galvan David RD William Abi Clebson Cabinho Maurício Magalhães Lucas Emanuel Jorge Alberto Bruna Cardoso PJ Ferreira Val Daniel Matheus Henrique JB Carvalho Júnior Ambrósio Ramon Menezes e Marcelo Machado esse foram o pessoal aí que curtiram o post do Facebook agora o pessoal aí que comentou Matheus Henrique Júnior Ambrósio Thiago Caldas Marcelo Machado Lucas Emanuel Cláudio Soquebinho Gabriel Juliette Naldinho de Souza Richard Melo Jerry Thaís Thiago Fernandes Gabriel Vale Antônio Turela Matheus Ricardo Gabriel Fernandes Alisson Silva Cristian Marcos Marcos Levi Gerson Yan Rangu Henrique Gustavo Oliveira e Rafael Zerboni Salve salve pra todos vocês gurizada não se esqueçam de deixar o gostei pra me ajudar pra ajudar o canal aí se inscrevendo no canal também se vocês não estavam inscritos ainda um forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo e falou V review foi o Obrigado.